Olá gente, bem-vindos ao meu novo vídeo. Hoje vai ser uma abertura de caixa da Natura, o segundo pedido do ciclo 6 da Natura, certinho. Aí veio essa caixa e outra maiorzinha, e outra maior. Então, gente, duas caixas. Então, teve alguns kits que eu fiz, não fiz muito kit para o Dia das Mães, fiz alguns, tinha algumas coisas em promoção, fiz também algumas da Outlet, que eu me lembro. E, gente, antes da abertura de caixa, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixem seu joinha e façam algum comentário, alguma coisa que vocês tiverem alguma dúvida. Certo, gente? Eu agradeço. Certo? Vamos lá. Esse foi o segundo pedido do ciclo 6. A gente tem que aproveitar as promoções, né? Porque tá chegando no ciclo 8, vai ter reação de preço. Então, gente, nessa caixa foram alguns kits. Tinha... Ixi, a caixa vem amassada. Fiz esse kit desses dois, que é... Creme para o corpo e o sabonete líquido de 100ml. Então, os dois é de 100ml, de 10. E aqueles kits que mais se encontram. Eu não fiz de dois kits, porque acho que veio o... Na outra caixa. Fiz um... Transpirante... Não, acho que foi de outro... Outro kit, macadamu. Acho que o outro tá na... Na outra caixa. Fiz também desse kit, gente. Também tava... O deocorporal... Do algodão, de 200ml. A caixa de sabonete. Eu acho que vinha o hidratante. Depois vou dar uma olhada se vê no outro... Na outra caixa. Também fiz esse X Maracujá. Eu não conheço a fragrância. Comprei pra pronta entrega. Também esses aqui são pra pronta entrega. E um sabonetinho. Esse sabonetinho. Também fiz refis, que eu estava sem. Então, assim, minhas vendas tá sem mais refis de hidratante. De 400ml do que o normal. As pessoas gostam mais de comprar o refis. Também eu... É muito melhor e ser mais econômico, né? Pra pessoa. Já tenho o... O frasco, então... Muito bom. Então, aqui vem as caixinhas. Os kits. Eu vou abrir uma caixinha pra vocês. É tão linda. Não sei se eu vou saber. Aqui também é bom pra presente. Pode ser do dia das mães. Aniversário. Aniversário. Aí fica aqui com uma bolsinha. Feliz dia. Tem um cartãozinho já aqui, ó. Pra você colocar o nome. Muito lindo. Então, aqui vem dois. Vem isso aqui também do kit do algodão. Vinha também a sacola. Vem as duas sacolinhas. Feliz dia dos dois kits. Que vem nessa caixa. Nessa caixa foram esses pedidos. Gente, assim, eu não comprei kits mais caros. Mais caros. Porque, assim, as pessoas me procuram com kits mais econômicos. E a crise que a gente tá passando. Também faço kit. Não dá o corporal com sabonetinho. Depois eu vou trazer pra vocês os kits que eu estou fazendo. Está saindo. Graças a Deus. Gente, peguei uns hidratantes que estavam promocionando o atlete. Esse daqui de castanha. Gente, que gostoso. Muito bem. Bem... A polpa é bem cheirosa. Bem consistente. Foram um de castanha. Aqui tem mais de maracujá. Tem dois de castanha. Foram dois de castanha. E... O meu cachorro é mais cheiroso. E três de maracujá. Um, dois. Três. Ó, gente. Veio hidratante. Que era no kit do sabonete e do teocorporal. Que era o kit. E comprei esse. A promoção é muito boa. É... Manga rosa e água de coco. Desse refisco. Um, dois. Três. Eu gosto de fazer muito... Tem uma prontatega muito grande. Eu... Faltar eu compro novamente. É... Amora vermelha de abuticaba. Um desse. E um de algodão. Não, já foi dois. Que vim na outra... Na outra caixa. Foi dois desses. Amora vermelha de abuticaba. E um de algodão. Ó, gente. O cachinho vem até... Amora... Creme corporal. Ó, vem junto com... Um outro kit de avelã e cassis. Também. O deocorporal. Não. O creme. O hidratante. Um sabonete líquido. E um creme para o corpo. Avelã e cassis. Pronto. Aqui. Foi dois desses. E esse foi da macadamia. O creme. Vim na outra caixa. O creme para o corpo. E cada um vem com um sabonetinho. Pronto. Era assim. Eu comprei dois desses. Comprei amora vermelha de abuticaba. Um desse. Marromzinho lápis. Marromzinho lápis. Tá uma promoção boa. Comprei esse lápis, gente. Isso aqui já veio com... Um pra... Esfumear. Como é? Passar o lápis e... V1 e 2, né? O lápis preto. O lápis preto. Validado 4, 2023. Como é que tá boa o preço? Comprei um saboneto íntimo em líquido. Então, gente. Aí veio mais duas sacolinhas que foi dos kits. Então, como eu falei, gente. Eu comprei esses kits mais em conta. Que as pessoas procuram mais... Preço mais razoável, né? Então, gente. Foram esses os meus pedidos. Gente, vou trazer o... Os kits que eu faço em casa. Só um minutinho. Olha, gente. Eu faço assim, ó. Deu corporal. 125 ml. Fiz também, ó. Esse deu corporal. Fiz aqui. Faço também masculino. Faço feminino e masculino. Isso aí que aparece, né? Não é só o feminino, né? Então, faço também masculino. Fiz também esse mamãe bebê. Certo? Caixinha de sabonete com duas unidades. E o lenço umedecido. Certo, gente? Então, gente. Obrigada a vocês por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.